Olá, o meu nome é João Molha, atrás de mim temos uma muradinha geminada composta por dois pisos, sendo no resto do chão temos a zona de estar com a sala e a cozinha completamente equipada, temos também um jardim privativo bastante amplo, no primeiro piso temos três quartos, sendo um deles é suíte e todos com a varanda, vamos conhecer? Tchau! 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 Chegámos ao jardim privativo, um dos pontos chaves deste imóvel, equipado com barbecue e uma zona ampla onde poderá usufruir nas longas tardes de verão com a sua família. Atrás de si temos um forno a lenha. Espero que tenham gostado, razões não lhe faltam para visitar este imóvel, há apenas 5 minutos de lagos, se quiserem mais informações vão à descrição e contacte-nos. Até breve! Tchau!